Artes, Avaliação 4, Capítulos 8 e 10 Categorias de Arte, Primitiva e Erudita A arte erudita é definida como a produção que resulta de um processo em que se apresenta o pensamento científico dos livros, das pesquisas universitárias ou do estudo em geral e cujo produtor tenha frequentado uma escola de arte. A arte na sociedade africana É importante considerar que os países africanos se constituem de etnias diversas e, consequentemente, de peculiaridades culturais e filosóficas que refletem em sua arte. Assim, as artes da África apresentam estilos, técnicas e funções diversas conforme os valores culturais e cada etnia. Veja, por exemplo, a máscara com capuz de male que era utilizada em funerais. Ela é bastante diferente da máscara de marfim da Nigéria. Apesar disso, elas são denominadas da mesma forma, ou seja, a arte africana. A ideia de livre expressão e a autonomia para a criação artística não se aplicam inteiramente à arte africana, uma vez que o artista desempenha uma função definida dentro da sociedade. De modo geral, as produções das diversas culturas africanas traduzem conceitos e valores sociais educativos, simbólicos e mitológicos de acordo com a cultura da comunidade e utilizam símbolos que são comuns a todos, primitivo e moderno. Os críticos de arte europeus aplicaram o conceito de primitivo para marcar a superioridade técnica da arte europeia em relação à arte africana, mantendo a mesma classificação que hierarquizava a noção de civilização e que atribui à Europa a ideia de povo moderno e a outros povos a ideia de primitivos. As obras africanas passaram a ser expostas e adquiridas por colecionadores da arte. No século XX, dispostos a se distanciar dos modelos acadêmicos, vários artistas europeus apropriaram-se das características formais da arte africana e passaram a aplicá-las às suas obras. São os casos, por exemplo, de Pablo Picasso e Amadeu Modigliani. Aqui nós temos o exemplo das obras que foram espelhadas nas máscaras africanas. Pablo Picasso compõe uma de suas obras mais conhecidas e inaugura o estilo cubista, considerado de grande importância para a arte moderna, fortemente influenciado pela estilização das formas das estátuas e máscaras africanas. Percebemos isso no rosto delas, bem compridos. Do lado, Cabeça de Pedra, de Amadeu Modigliani, o pintor e escultor e desenhista italiano, cuja constante em suas obras são as representações de figuras femininas, de traços extremamente alongados e simplificados. Produz suas pinturas e primeiras esculturas, influenciadas pelas esculturas africanas vindas do Gabão e do Congo. E por último, tem aí a máscara Nigel do final do século XIX e início do século XX. Nas sociedades africanas, as máscaras eram utilizadas em diferentes cerimônias, como na iniciação de jovens, homens e mulheres na idade adulta. Muitas obras de artistas negros eram construídas em função do culto religioso, as divindades representativas dos ancestrais africanos. Isso era proibido pelas autoridades civis e católicas, sendo por isso muitas peças apreendidas e destruídas. Ainda no século XVI e XVII, os negros africanos, escravizados e seus descendentes, tornaram-se os grandes responsáveis pela produção de santos de madeira, nos quais se pode reconhecer a estética africana. Então, abaixo, temos aí os santos de Norte e Pinho, do Vale do Paraíba, do século XVIII e XIX, inspirado justamente nas esculturas dos negros africanos. A arte indígena. Assim como a arte africana, a arte indígena expressa os valores, as necessidades e as tradições de cada comunidade. Por isso, a produção é submetida a determinadas regras e requer, por parte do artista, o domínio sobre as matérias-primas utilizadas, a forma e o momento correto de extraí-las da natureza e o conhecimento dos símbolos identitários étnicos. Na primeira imagem, nós temos uma peça em cerâmica, onde tem-se a utilização do grafismo. O grafismo é uma técnica usada para elaborar imagens abstratas e composições geométricas. Retome a imagem produzida na atividade anterior. Desconstrua essa imagem desenhando cada traço separadamente e você terá os elementos para compor um padrão gráfico, ou seja, um modelo que deve ser repetido em todos os trabalhos. Então, se a gente fizer isso, se a gente desconstruir, a gente vai encontrar triângulo, retângulo, quadrado, ou seja, as formas geométricas. Já na segunda, a gente vê essa representação no corpo dos índios, já que eles utilizam essas pinturas, seja de cor preta, vermelha, brancas, mas para eles tem um significado, tem uma simbologia, a utilização dessas tintas que eles colocam, assim como os ornamentos, cocares que eles utilizam na cabeça, alargadores que eles utilizam ou na orelha ou no lábio. Arte popular. São reconhecidas como populares as obras produzidas por artistas autodidatas, isto é, que não frequentaram escolas especializadas. Eles desenvolveram sua técnica por meio da observação e da experimentação, ou organizados em cooperativas, geralmente as de pessoas de uma mesma região. passaram dos procedimentos básicos para aprendizes até obter o domínio de determinada técnica. Os temas de arte popular são ligados aos valores culturais e regionais. No campo da literatura, podem ser expressos na xilagravura de cordel, nas artes plásticas, na estatuária religiosa, em objetos utilitários, decorativos e lúdicos de materiais diversos, como cerâmica, madeira, bambu, couro, palha e tecido, nas indumentárias e nos artefatos presentes nas festas populares. A arte naif, o termo naif, configurou-se um estilo de pintura na França no fim do século XIX. A arte naif não se enquadra nos padrões acadêmicos, mas também não é considerada arte popular. Foi vista ainda no século XIX como uma arte que manifesta espontaneidade e autenticidade. Na língua francesa, naif significa nascente, espontâneo, primitivo ou ainda ingênuo. A arte naif brasileira é categorizada como uma arte popular, quando produzida por artistas que expressam em suas obras as tradições, os costumes e os comportamentos de sua comunidade. E para finalizar, nós vamos falar um pouco sobre a trilha da música popular brasileira. No fim do século XIX e início dos anos 20, a produção musical brasileira começa a delinear contornos próprios em diálogo com as influências estrangeiras. O machixe, também conhecido como tango brasileiro, designa o gênero de dança que o acompanha. Historiadores consideram que tem forte influência na música trazida por escravizados originários de Moçambique. Esse gênero musical foi popularizado pela maestrina e compositora Francisca Edviges Gonzaga, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga. Entre inúmeras composições, destaca-se o Corta-Jaca, canção composta em 1895 e gravada em 1904. Nos anos 20, o samba consolida-se com o gênero mais popular da música brasileira, do qual Noel de Medeiros Rosa é o principal compositor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL